Olá pra você que acompanha a programação da Rádio Guardiã da Notícia, aqui no Alto Tietê. Olha, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, acaba de conversar com a imprensa, fez um balanço das ações realizadas aqui no município durante este ano. Mas olha só, o que você acompanha agora é um recado que ele deu para os seus adversários políticos e eles que se cuidem para as eleições de 2024. Acompanhe. O plano que o pedágio surgiu na gestão anterior, teve audiência pública aqui em Mogi das Cruzes e nem os vereadores ficavam sabendo. O prefeito não estava sabendo, não é? Não foi o prefeito que autorizou, como eu tinha que autorizar, fazer convênio com a Ruta do Sol e com outros investimentos que o Estado ia fazer aqui com o pedágio? Nunca ele falou isso. Agora, eu tive coragem, essa eleitora teve coragem de correr o risco e viramos pessoa não grata lá no Palácio dos Bandeirantes, Dória me odiava para defender a nossa cidade. Derrubamos o pedágio. Falar que é contra o pedágio em um ano eleitoral é fácil para o deputado. Quero ver agora, que é um ano eleitoral, que ainda depende muito do governador e depende muito, inclusive, para entrar no Tribunal de Contas de alguns interesses do governo, de algumas indicações. Então, assim, podem falar o que for. Podem falar o que for. Podem não gostar de mim porque eu tenho tatuagem, porque eu sou gato. Podem falar da narrativa, ah, o TikTok é um moleque, coisa e tal. Mas aqui tem palavra e aqui tem coragem. Eu fui eleito para ser prefeito. Eu não fui eleito para ser candidato. O nosso compromisso é com a cidade de Mogi das Cruzes. E a gente vai honrar até o fim. Doe a quem doer e entenda a quem entender. As informações completas sobre a cidade de Mogi das Cruzes daqui a pouquinho com o nosso repórter Fábio Palodete. Guardiã da Notícia, 24 horas por dia de música, 12 horas de conteúdo. Até já. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto